Gente, olha só que o pau cantou. Teve uma confusão na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Iguatu, região lá do Centro-Sul. Quer colocar? Solta aqui as imagens, vai. Tudo começou quando a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Iguatu, Sayonara Fernandes, que fazia defesa de pautas ligadas aos agentes de saúde e de combate às endemias, teria tido a fala interrompida pelo vereador Rubenildo Cadeira. O vereador Rubenildo Cadeira afirmou que só continuaria a discussão de um projeto caso Sayonara se retirasse. Eu só vou continuar o discurso se o senhor sair. Eu só discuto quando ela sair do plenário. Aqui é a casa dos vereadores também. Além disso, o presidente da Câmara de Iguatu, Ronald Bezerra, ainda se desentendeu com outro vereador. Eu tenho prova. Vossa Excelência não é direito como vossa Excelência não está se passando, não. Vossa Excelência não é direito, não. Eu nem cuspia. Eu nem cuspia quando eu ficava. Quando eu cuspia, quando eu cuspia, vossa Excelência não estava nem que, vossa Excelência. Vossa Excelência, verá que é você, seu bandido. Ânimos acirrados, hein? Essa confusão pode ter certeza que vai dar pano para a manga. Não para por aí, não, né? Cada um dentro do seu interesse. E já havia, né? É conhecido aí essa briga. É conhecida, né? Essa briga entre o Ronald Bezerra e o presidente da Câmara e o vereador, que é o Rafael. O presidente da Câmara, ele ficou interinamente aí como prefeito durante um tempo e o Rafael bateu demais na administração dele. Aí começou essa rixa, por isso que aconteceu essa desavença aí entre eles. Vem pra cá! Vem pra cá!